Ei, professores e estudantes! Estão abertas as inscrições para a tão esperada Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024. São milhares de medalhas em prêmios e também notebooks. E desta vez, todos os estados estão participando. A ONE é voltada para estudantes do oitavo ao nono ano. Essa é a sua chance de brilhar. Participe de forma gratuita em uma jornada incrível de aprendizado eficiente e muita diversão gamificada. A ONE tem cursos 100% gratuitos, tanto para professores quanto para estudantes. As inscrições são tanto para estudantes de escolas públicas quanto para estudantes de escolas privadas. Podendo ser inscritos pelo professor representante e de forma individual. A ONE terá duas fases. A primeira fase será com desafios gamificados. E a segunda fase, com desafios inscritos. Podendo ser feito em vários formatos. Prova online. Prova impressa. Prova em braile. A ONE anda lado a lado com a inclusão. Então, você pode fazer a prova de onde quiser e sem usar a internet. Faça parte da ONE 2024. Acesse e participe. www.one.org.br Inspirando jovens, construindo futuros. 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 Inspirando jovens, construindo futuros.